E a... Ih, tá sem foco. Pronto. 22 de agosto. Fala, letra... Não precisa levantar tanta a cabeça, vai. A E Respira e... Que lindo! Respira. De novo. E agora... Novamente. Ih, eu tô respirando aqui. Ih, eu tô respirando aqui. Ih, eu tô respirando aqui. Excelente. Agora canta parabéns pra mim, vai. E aí, eu tô respirando aqui. E aí, eu tô respirando aqui. E aí, eu tô respirando aqui. Isso. E aí, eu tô respirando aqui. E aí, eu tô respirando aqui. Tô respirando eella. E aí, eu tô respirando aqui. Um... Boa noite.